Atenção, calabresos! Calma, é só um apelo carinhoso, galera! Mais um fora de posição está na área e as nossas listas foram duramente criticadas! E agora, mano? Meu Deus do céu! Então, definimos que desta vez vamos falar bem das pessoas! Porém, sempre com uma pitada de ironia! A lista desta semana será os melhores jogadores da história do CBLOL sem título! Só pra contextualizar, tem que ter jogado o CBLOL, né, pessoal? Até porque, falando de nível técnico, traz até um pra jogar o CBLOL! Eu afirmo pra você que não ganha! Vamos posição por posição! Começando no topo! A batalha era difícil! Muitos nomes! O pessoal pensou em FNB, Leco, mas definimos o Wiser como o topo dos 100 títulos! Já são quatro finais seguidas e nada de taça! Será que agora vai? E lá vem o Wiser! A selva foi muito complicada! Nomes como Yamp e Grel surgiram! Mas, aqui a gente preferiu alguém que jogou uma final em 2016! Pega o Sejuani! Turtle! Hoje, técnico da Liberty, era muito mais do que somente o jogador de Sejuani! Só que, infelizmente, troféu pra ele... Nada! O Takeshi pode acabar sendo atordoado, vai ficando um pouquinho pra trás! Essa aí você está enraizado e eliminado pelo tanto! Essa é a posição mais tranquila para falarmos! Takeshão! O Murilo! A lenda de Leblanc! Um dos jogadores mais antigos do cenário! Jogou cinco finais sem sucesso! Mas, no nosso coração, ele sempre vai ser o número um! Mas, vem da senhora no meio! Olha a briga acontecendo e forte! Bande nas mãos do Takeshi! Double kill! Takeshi grita muito! Eza! O Eza pode até escolher a posição por aqui! Jogou como atirador e suporte e marcou época! Foi a finais nas duas posições! Só não conseguiu ser campeão em nenhuma delas! Alguns apontaram o Matsukaze! Mas, decidimos colocar o Ezinha como titular no bote! Pra cima do Tinosu! Mas, o Leblanc já ganhou de meite também logo na sequência! O Eza garante a eliminação! O dano é cabuloso! Pra cima do Leblanc! Será que ele vai conseguir sair o fastidilizado? Atornamento pra cima dele! Não tem escapatória! Double kill para o Eza! Como suporte, não teve jeito! A lista é ainda mais farta! De lendas! Eza, Baiano e Professor poderiam estar aqui! Contudo, Damage, que já bateu quatro vezes na trave, foi o escolhido pra finalizar o Quinteto! Chegou o Damage agora! Incendiar já gasto! Vai garantindo a eliminação! Essa equipe, toda junta, Seria capaz de vencer? Bom, enquanto vocês ficam pensando, Eu volto na semana que vem, Com mais uma lista inútil pra gerar polêmicas! Um beijo! E até lá! E aí Legenda por Sônia Ruberti